Pessoal, vamos falar de mais um jogo de NFT que está indo para o saco e dando prejuízo para um monte de gente. Essa notícia foi sugerida por Diogo Rabelo, Jarbas Jr. e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, parece que é CryptoCity o nome do jogo, porque tinha CryptoCars, CryptoPlanes, CryptoGuardes e não sei o que lá. E um monte de gente investiu um monte de dinheiro no jogo, comprou carrinho, comprou avião e o negócio todo foi para o saco. Nada mais, não tem mais nenhum valor, nada. Então aqui tem o caso, por exemplo, da youtuber que investiu nesse troço, mais de 200 mil reais. Ela comprou NFT de aviãozinhos por 15 mil reais, cada aviãozinho, totalizando 105 mil reais. Depois ela comprou outros 18 aviões por 6 mil reais, ou seja, gastou 213 mil reais apenas no CryptoPlanes. E sumiu, acabou. Não tem mais nada, não vale mais nada. A moeda desabou 99%, os desenvolvedores sumiram. E é isso daí. E é o que está acontecendo aqui. E é óbvio que isso aqui é um golpe. É apenas mais um golpe, é um dos golpes que acabaram mais rápido, porque todos os outros também são golpes. É o que eu falo para vocês, essa ideia de click to earn, ou seja, jogar para ganhar, play to earn, jogar para ganhar dinheiro no jogo, coisa e tal, simplesmente não se sustenta. Não tem lógica econômica isso daí. O jogo, se for um bom jogo, o pessoal vai querer jogar aquele jogo e, evidentemente, com isso, vai dar dinheiro para o jogo, para o fabricante do jogo. Isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é um jogo que as pessoas jogam só porque podem ganhar dinheiro com ele. E o que acontece nesse caso? A única fonte, a única entrada de dinheiro ali é pessoas novas comprando NFTs ou comprando itens de jogos e coisa e tal, e com isso vira um esquema Ponzi, vira um esquema, uma pirâmide. Vai desabar. Os jogos de NFT que ainda não desabaram, é isso, porque eles ainda não desabaram. Mas, assim, é questão de tempo. Em algum momento vão desabar, isso é óbvio. A coisa mais fácil no mundo é separar o joio do trigo no mercado de jogos para ganhar dinheiro no mercado de NFT e coisa e tal. É tudo joio. Não tem nada de bom ali. Ah, mas pode ser. Ah, mas eu joguei o joguinho XYZ e ganhei dinheiro, não sei o que lá, coisa e tal. Olha só, todo esquema de pirâmide, todo esquema Ponzi, se a pessoa entra no início, ela consegue ganhar algum dinheiro. É verdade, consegue ganhar algum dinheiro. Na prática, ela está tirando esse dinheiro de quem? De algum otário que entrou depois e botou lá dinheiro depois, né? Em algum momento vai acabar os otários para entrar no jogo, então não vai ter mais como ninguém ganhar dinheiro com o jogo e pronto, o jogo desaba. Isso é impossível não ter outro destino. O destino é esse necessariamente. Então, se você está investindo em jogos de NFT, até em NFT como um todo. Eu já falei para vocês, eu acho o conceito de NFT interessante, mas a forma como essa coisa está implementada hoje em dia, eu não investiria. Sinceramente, não investiria. Então, no final das contas, esse tipo de coisa todo é muito arriscado. Quer investir? Quer experimentar? Boa sorte. Eu não faria isso. Agora, o negócio é o seguinte. Aí, muita gente fala aqui, né? Volta e meia, vem o pessoal aqui. O pessoal fica chateado quando eu faço esses vídeos. Não, por quê? Como você critica NFT? Eu já pago minhas contas com NFT de jogo, de não sei o que lá, não sei o que lá. De novo, o que eu falei, né? Você está fazendo isso porque você está ganhando dinheiro em cima dos otários que estão entrando no jogo ainda. E é por isso que você fica chateado comigo, porque eu abro o olho do pessoal. Olha só, quem entra nesses jogos é otário. Não entre nesses jogos. Porque aí, como tem menos otário entrando no jogo, você começa a perder dinheiro. É por isso que o pessoal fica tão chateado comigo. Não tem problema, pode ficar chateado. Pode xingar aí no comentário, seja muito feliz, né? E aí tem gente que fala assim, Ah, não, mas o Bitcoin também só ganha dinheiro. O Bitcoin, se tiver gente entrando. Sim, exato. Mas porque o Bitcoin tem um valor em si. Ele tem o valor de ser uma moeda que realmente resolve o problema da interferência do dinheiro na moeda. As pessoas, de fato, tendem a adotar o Bitcoin para um uso específico. Se esses jogos de NFT fossem realmente um negócio legal, uma coisa que a pessoa, caramba, eu quero jogar, nossa senhora, gosto muito de jogar esse jogo e coisa e tal, quero muito jogar ele e coisa e tal. Sei lá, se o Pokémon GO vendesse Shine e coisa e tal, isso seria um mercado. Isso seria um mercado viável. Aliás, já existe, diga-se de passagem, esse mercado. Mas, enfim, no final das contas, se você tivesse esse tipo de coisa, poderia ser válido. Mas olha para os jogos de NFT que tem ali. É tudo coisa tosca pra caramba, o negócio totalmente que o pessoal que joga fica chateado apertando o botão naquele troço lá, chateado pra caramba, porque no final das contas não tem nenhuma vantagem nisso daí, ninguém quer jogar o jogo. O pessoal só joga o jogo porque dá dinheiro, no final das contas. Então é isso que traz o caráter de golpe desses jogos todos de NFT. Se eles fossem bons jogos, se tivesse um endgame legal, uma forma legal de você chegar no final, de agradar a pessoa, você poderia até considerar que o pessoal está investindo pra chegar lá. E eu acho que, sinceramente, de todos os jogos que eu vi aí, nenhum deles, todos eles são toscos pra caramba, nenhum deles visa jogabilidade, e todos eles são armadilhas pra ganhar dinheiro em cima de otário, né? Então, é isso daí. Lamento muito a quem investiu em criptocars, criptoplanes ou criptowardes, criptocity, e lamento também a todo mundo que investiu em outros joguinhos de NFT por aí, porque na minha visão é tudo a mesma besteira, não tem nenhuma lógica isso daí. Mas, tomem cuidado, evitem gastar dinheiro nessas porcarias, não sejam os otários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.